iPhone 13 Pro Max ou Poco F4 GT, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela No iPhone 13 Pro Max, você vai encontrar uma tela Super Retina XDR OLED de 6,7 polegadas Full HD Plus com 120 Hz, com 458 ppi. Já no Poco F4 GT, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz, com 395 ppi. Referente ao peso dos celulares O iPhone 13 Pro Max pesa 238 gramas e tem 7,65 milímetros de espessura. Já o Poco F4 GT pesa 210 gramas e tem 8,5 milímetros de espessura. Referente às câmeras O iPhone 13 Pro Max vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 12 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultrawide, e a outra é uma câmera de 12 megapixels telephoto. Já no Poco F4 GT, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultrawide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, o iPhone 13 Pro Max vem com uma câmera frontal de 12 megapixels. Já o Poco F4 GT vem com uma câmera frontal de 20 megapixels. Referente à bateria O iPhone 13 Pro Max vem com uma bateria de 4.352 mAh. Já o Poco F4 GT vem com uma bateria de 4.700 mAh. Já no quesito desempenho, no iPhone 13 Pro Max, você vai encontrar o processador A15 Bionic, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Poco F4 GT, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 1, com 8 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o iPhone 13 Pro Max, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? iPhone 13 Pro Max, ou Poco F4 GT? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.